Conclui o inquérito sobre o caso do prêmio que surtou e fez o filho de refém no centro da cidade no início do mês. Sérgio Costa está com o delegado e fala pra mãe. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos. Momentos de tensão que todo mundo viveu aqui em Macaíba na última quinta-feira. O delegado Sidógeno, que estava à frente dessa negociação, ele concluiu o inquérito da última sexta-feira e vai falar pra gente o que foi que ele conseguiu apurar sobre este caso, o que vai acontecer daqui pra frente, numa situação muito complicada, doutor, que o senhor presenciou e que o senhor de alguma forma também vivenciou, na verdade. Um evento político gravíssimo, de alto risco, nós tivemos um tempo pra diligenciar algumas coisas restantes, algumas perícias técnicas foram requisitadas ao UTEP e concluímos o inquérito. Concluímos na oportunidade do encaminho metódico de prisão em flagrante. Já tínhamos representado pela prisão preventiva, foi acolhido o pedido, foi convertido a prisão em flagrante em preventiva e agora, após receber a alta médica, o suspeito, ele está indiciado agora, ele foi encaminhado ao sistema prisional. Há uma discussão da população sobre a questão da insanidade mental dele. Essa discussão, ela é do cribo do poder judiciário, da reserva do judiciário. É uma decisão do senhor como delegado. Não pode a autoridade policial se imiscuir e já determinar se a pessoa é inimputável ou não, se não houve uma decisão anterior ou uma determinação legal, no caso, já prevista, como os menores de idade. Menores de idade inimputável e não há essa decisão nos autos, não há nada que demonstre realmente ele ser inimputável. Em razão disso, ele foi indiciado e encaminhamos agora ao poder judiciário para apreciação, onde vai ser analisado e respeitado o contraditório, a defesa. E se realmente comprovado a insanidade mental, a inimputabilidade, o magistrado, a magistrada, ela vai realmente saber como encaminhar o procedimento a partir de então. Ele pode sair do presídio onde está para ir para um hospital de custódia, é possível? Perfeito. Constatado a insanidade mental, passa-se a adotar medidas diversas daquela do processo penal. Doutor, naquele dia foi um dia muito importante para muitas pessoas, no que diz respeito ao comportamento da negociação. A gente percebeu que o senhor passou por cerca de duas horas e meia, três horas, negociando com o policial Mano Mangabeira, que está agora aos cuidados da justiça. A gente vê imagens, inclusive, do momento em que houve uma certa perseguição. Como é que foi aquele dia, doutor? Você pode contar para a gente aqui, foram momentos de detenção, foram momentos que o senhor conseguiu mobilizar os seus policiais? Até as imagens que foram colhidas para a melhor instrução do inquérito policial demonstram realmente como ocorreu o fato. A vítima estava na delegacia pedindo um amparo legal, já existia uma medida protetiva que beneficiava ela uma proteção, não foi respeitada pelo suspeito, mas ainda assim ela não quis dar andamento ao procedimento e quando ela tentou deixar a delegacia, surpreendeu-se com a presença dele bem próxima. O apoio à equipe, o chefe de investigação mobilizou os demais agentes, eles foram checar a situação, confirmaram a presença dele e naquela perseguição o evento se deslocou, uma perseguição, houve um disparo de fogo com a tentativa de parar, conter o veículo. O veículo foi jogado em cima dos policiais. Tentei também, de alguma forma, ao perceber que a coisa estava ganhando uma dimensão ainda maior, tentei intervir, fui ao local, me esbarrei com o suspeito no caminho. Felizmente, na ação ali dispensada, foi conseguido parar o veículo por uma pane e após isso foi aquela questão do evento realmente crítico com a tomada da criança como refém. Hoje, a sua negociação, que foi de forma muito competente, gerenciada também pelo colonel Fábio Araújo, que esteve à frente da gerência e na sua negociação, justamente com os policiais, a presença de diversos policiais, que de alguma maneira tentaram, de todas as maneiras, de todas as formas, deixar a situação, terminar a situação como terminou. Mas qual foi o momento melhor do senhor? Foi aquela imagem que a mãe está com o filho abraçado, na sua opinião, doutor? Aí o lado humano fala, né? Para quem é pai, foi uma satisfação enorme, foi um peso em poder trazer aquela criança e entregar a mãe ali. Passa-se mil e uma coisas na cabeça em qualquer segundo ano e para mim ali foi realmente fantástico. A sua experiência como delegado foi um momento especial? Eu até conversei com a equipe, a gente treina muito para confrontos, para eventos críticos como esse, mas a gente não espera lidar com a situação. E naquele momento, vendo uma criança da forma como ela estava sendo tratada por aquele que deveria proteger, foi impactante. Então ali eu me senti no dever, além da carreira, como dever de proteger a sociedade, que é a nossa obrigação, mas com o pai também de intervir, de forma que aquele final tivesse aquele desfecho. Tanto para a criança quanto para o pai também, porque outro desfecho ali não seria satisfatório para ninguém. Perfeitamente, doutor Sidógeto, olha só, aqui é o inquérito que foi concluído, viu? Está aqui, já nas mãos do delegado, né? Sobre a mesa do delegado. O que a gente espera é que realmente o policial, o irmão, ele possa ser tratado. O que a gente percebe, o que a gente reconhece é que ele precisa de tratamento. E que o Estado possa dar essa oportunidade para que ele possa realmente se curar. Silvio Robson, certo com você. Dá um abraço, doutor Sidógeto, tá? Sidógeto, aí o delegado de Macaíba, que fez um grande trabalho, sempre fez um grande trabalho por ano, passou, principalmente na cidade de Açú, ano passou muito tempo. Sidógeto Pinheiro. Agora chamado doutor Tony também, delegado Tony. Agora o que a gente pode ver nas imagens, né? A mulher, coloca as imagens, coloca as imagens, coloca as imagens. 5 horas e 20 minutos, 19 minutos. Ela está na delegacia, ela está na delegacia. E ela está com o menino, de repente o pai pega o menino e fica esperando ela na esquina, dentro do carro. Aí ela diz para o delegado, ele está na esquina me esperando, doutor. Aí o que acontece? Nesse momento que ela chama e todo mundo sai, um tiro que o cara dá para cima, o hermano. O hermano. Dá um tiro para cima. Foi quando aí o doutor Sidógeto sai correndo da delegacia. Aí um momento já, dois minutos depois, olha aí, o delegado aí com a arma na mão, onde escuta o tiro. E ela aí se acalmando com um aparente, tentando acalmá-la. Houve o tiro agora, você vai ver, o delegado vai correr. Olha só, o delegado correu. Agora na hora que ela está indo para o carro, já nervosa, dizendo que ele está aguardando ela na esquina. E ela com medo, porque ele está armado. E aí o que acontece? O tiro. Olha, quando acontece o tiro, o delegado, você vê o delegado aqui do lado esquerdo do vídeo, aqui em cima. Aqui o agente em cima, no esquerdo, lado esquerdo. O delegado aqui vai aqui, quer ver? Doutor Sidógeto. Doutor Sidógeto, já sai correndo. Foi um tiro que ele ouviu. Sai correndo para tentar impedir o irmão do policial. A gente vai junto com ele. E na esquina do lado aqui, olha só, lá do lado direito, o carro está com o carro preto parado. O que acontece? Ele vai sair. Olha, ele vai sair. Doutor ameaça e dá um tiro no pinão do carro. O tiro acertou o pinão do carro. Acertou o pinão do carro. O delegado correndo atrás acertou o pinão do carro. E aí manda ele descer do carro. Quando ele desce, ele tira a criança como escudo. E aí o restante da história vocês acompanharam durante toda uma tarde aqui pela nossa programação, na nossa TV Ponta Negra. Tá certo? Parabéns, doutor. O Hermano precisa de tratamento sim. Não é um bandido. É um policial que precisa de tratamento. Além disso, apesar de que outros tantos policiais precisam de tratamento psicológico também. Tem uns 200, pelo menos, tá? Precisando. Salário a merreca, salário atrasado e...